Aí o Olympiakos chegando a... Depois da fase de grupo da Liga Europa Aí como ele foi jogar a Conferência Liga Aí o mata-mata, né Nos 16 avos, Olympiakos 1, Fereck Varo 0 Fereck Varo 0, Olympiakos 1 Com esse pra cá, né, claro Com duas vitórias, o Olympiakos classificou as oitavas de final da Conferência Liga Já nas oitavas de final, né Olympiakos 1, Maccabi Tel Aviv 4 Aí no jogo de volta, Maccabi Tel Aviv 1 Olympiakos 6, né Aí, aí passou, mesmo assim, é claro Perdeu de 4 a 1 em casa E ganhou de 6 a 1, classificou para as quartas de final Pra enfrentar o Fenebach, né Aí o Olympiakos 3, Fenebach 2 E o Olympi... E o Fenebach... No jogo de volta contra o Fenebach, Fenebach 1, Olympiakos 0 Nos pênaltis, Olympiakos 3 a 2, né Já na semifinal... É, na semifinal, enfrentou o Aston Villa, né Aí Aston Villa, no jogo lá, foi lá... O primeiro jogo foi na... Na Inglaterra Aston Villa 2, Olympiakos 3 No jogo de volta, Olympiakos 2, Aston Villa a 0 Aí agora, vamos esperar qual vai ser o resultado, né Da grande final Entre Fiorentina e Olympiakos O depois... E...